E lhe disse um orador, fale-nos da liberdade, e ele respondeu, nos portões da cidade e no aconchego de seus lares, eu os vi prostrados a adorar sua própria liberdade, como escravos que se rebaixam perante um tirano e os glorifica, ainda que ele os destrua lentamente. Sim, no bosque do templo e pela sombra da cidadela eu tenho observado, aos mais livres dentre vocês, vestirem sua liberdade como o preso coloca suas algemas. E meu coração sangrou em meu interior, pois vocês só poderão ser libertos quando até mesmo o desejo de liberdade deixar de ser um jugo. E quando cessarem de falar dela, como se fala de uma meta e de um fim, vocês serão livres. Em realidade, quando se livrarem das preocupações dos dias e dos desejos e aflições das noites. E assim, mesmo quando essas coisas sobrecarregarem suas vidas, vocês se elevarão acima delas, desnudos e desatados de todos os seus nós. E como vocês se elevarão acima dos seus dias e noites, a menos que partam as correntes com as quais, na aurora de sua compreensão, vocês se ataram às suas horas passadas. Na verdade, isto, que chamam liberdade, é a mais pesada dessas correntes, embora seus anéis se entilhem ao sol e ofusquem os seus olhos. E o que são, se não fragmentos de si próprios, aquilo do que vocês buscam se livrar para se tornarem libertos? Se é uma lei injusta o que buscam abolir, lembrem-se de que esta lei foi escrita por suas próprias mãos, em suas próprias frontes. E se é um déspota que desejam destronar, certifiquem-se primeiro. De que o trono, erguido em seus interiores, já se encontra destruído. Pois, como poderia um tirano dominar os livres e os orgulhosos, se estes já não possuíssem uma tirania em sua própria liberdade, e uma vergonha em seu próprio orgulho? E se é uma preocupação o que desejam eliminar, esta preocupação não lhes foi imposta, mas sim escolhida por vocês mesmos? E se é um medo o que desejam dissipar, o trono deste medo está em seu coração e não nos lugares assombrados. Em realidade, todas essas coisas se movem em seus interiores em constante meio enlace. O que é desejado e o que é desejado e o que é temido, o que é repugnante e o que é atrativo, o que buscam e o que lhes inspira a fuga. Tais coisas se movem em seu ser como luzes e sombras em pares, estreitamente unidos. E quando a sombra se dissipa e já não está mais lá, a luz que ainda perdura se torna a sombra de uma outra luz. E assim é que a sua liberdade, quando se livra de seus grilhões, se torna ela mesma um grilhão para uma liberdade ainda maior. E assim é que a sua liberdade ainda não se torna a sombra.